Oi, meu Deus! Tchau, pai! Esse cachorro é louco! Violeta, meu filho! O que? O que? O que? E a sua mãe rui, ele... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hi, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer isso Então, vamos lá 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 E aí É um pequeno Peu, hein Eu vou fazer tudo Minha uggling Fade E aí Ok Ccapulhame Hip Hopi Vamos lá No, no, no No Ahahahahahahaha dorporporp Tordorporporp Muito rápido! Muito rápido! O que você acha? É muito bom? É muito bom? O que você acha? Maisie, o que você está fazendo? É muito bom? E aí Não, 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 não. Poop. Poop. Can we wake up? 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 A liga. Can we wake up? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 I don't know if you like it or not. God, you're cute. I don't know if you like it or not. I don't know if you like it or not. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, yay. Yay. You did it. I don't know. I'll do it. I don't care. I don't know. I won't know. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Come on, come on. Come on, come on. A pequena! A pequena é esse! Hi Cooper, você está fazendo sua primeira comida? Você gostou? Come on! Peek-a-boo! 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 Tchau, tchau.